E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e no vídeo de hoje eu queria rapidamente comentar com vocês que eu tô com duas ideias de séries pro canal principal, eu vou colocá-las em prática. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir pra vocês que acompanhem o segundo canal, não o primeiro, eu quero dar um privilégio pro cara que acompanha o segundo canal, um cara que é mais fã, então eu costumo trazer aqui algumas informações que eu não levo pro canal principal, alguns vídeos diferentes e tal. Então eu queria prestigiá-los e aí pra uma das séries eu queria que vocês me mandassem perguntas por mensagem privada. Que tipo de pergunta? Coisas da vida, conselhos, eu tô me inspirando numa série do Booty's Gamertag, que se chama Mail Monday, pra eu fazer essa minha série, na qual eu vou tentar ajudar pessoas que estão com problemas, dúvidas, coisas de relacionamento, escola, estudos, trabalho, e vou passar a minha perspectiva do que essa pessoa pode fazer pra melhorar, pra passar pelas dificuldades que tá passando, etc. E eventualmente pode ser que eu traga algum convidado pra me ajudar com as respostas, tá? Então podem mandar na minha caixa de entrada do canal principal ou do canal secundário mensagem privada, eu vou manter a mensagem anônima, não vou divulgar nome de ninguém. Se você tá com medo de ser divulgado, cria uma conta fake, manda mensagem pela conta fake. Outra coisa que eu vou fazer é voltar também com a minha série de perguntas e respostas. Pra quem não sabe, eu viro e mexo e peço pro pessoal no Twitter, me manda perguntas, perguntas relatórias, perguntas bobas, perguntas profundas, etc. E eu respondo essas perguntas de forma bem humorada, perguntas sérias eu respondo sério, as perguntas imbecis, eu dou uma resposta mais imbecil ainda. E é isso que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Queria perguntar uma coisa também bem importante. Vocês têm recebido os vídeos do canal principal na caixa de entrada de vocês? Porque eu tô preocupado que teve vídeos que ficaram com muito poucas exibições, menos exibições do que os vídeos do canal secundário. Então eu entendo alguns vídeos tipo Demon Souls, eu sei que o pessoal não tem interesse, mas eu achei estranho o número de exibições no vídeo de Diablo 3. E vamos ver como é que anda o vídeo de Max Payne 3 também. Foi muito chato porque o YouTube bugou o envio do meu primeiro vídeo de Max Payne 3, eu perdi nisso aí, 1800 gostei, mais ou menos. Muito chato, mas acontece, são coisas da vida, a gente tem que se acostumar com elas. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, de adicionar o vídeo aos favoritos, dessa forma vocês me ajudam muito com a divulgação e avaliação do canal. Hoje eu tô sem a presença da pequena Sapeca que ela tá estudando, então eu resolvi eu mesmo filmar esse vídeo de qualquer jeito e trazer esse vídeo pro canal secundário num horário um pouquinho alternativo. Normalmente os vídeos saem à noite, resolvi colocar esse um pouquinho mais cedo, porque sexta-feira o pessoal sai à noite e aí eu me adapto um pouco ao horário de vocês. Pessoal, ficamos por aqui. Como sempre, muito obrigado. E é isso aí. Valeu! Falou!